É pra droga pra citar de mim Sou eu, Maritá, sou eu, Maritá, sou eu Eu não sou pra citar de maré, também não sou pra citar de mim Sou eu, Maritá, sou eu, Maritá, sou eu Ai, a Maria é minha terra, ai meu Deus, eu ouvi falar aqui Eu não sou eu, Maritá, sou eu, Maritá, sou eu